Fala galerinha, beleza? Robinho Brasil Quero dar uma dica pra vocês aqui Sobre ar-condicionado Certo? A LG lançou esse ar-condicionado aqui Já tem uns dias já, beleza? Mas talvez alguém esteja ainda com dúvida Certo? Quando eu fui comprar eu não vi essas informações Lá no site, beleza? Eu comprei no site da Naja, foi onde eu achei Mais barato aqui o preço Certo? Ele é um Dual Inverter É uma nova tecnologia aí, certo? O Dual Inverter, ele promete Até 60% mais na economia Né? Do que o O ar-condicionado comum É aqui ó, essa informação eu achei bem interessante Ele faz uma estimativa aqui Né? De gasto Certo? Um ar-condicionado convencional Com ar-condicionado comum Quer dizer, é o convencional Com o Dual Inverter, certo? Com a estimativa de consumo de 8 horas por dia Certo? 20 dias por mês Entendeu? Proporcionalmente aí, né? No caso, se você consome mais Claro, vai aumentar um pouquinho o valor Mas O que é interessante É A diferença de preço que você vai gastar Né? O que eles prometem A unidade interna dele Assim, é um ar-condicionado bonito Né? Certo? A unidade interna dele É Silenciosa Já a externa Eu tive que mudar De local Botei um pouco mais distante Gastei 3 metros De tubulação aí Ficou um pouquinho mais distante Porque eu achei ela bem zoadenta Certo? Mas assim Estou satisfeito com o ar-condicionado Entendeu? A conta ainda não chegou Né? É Aqui é a tabelinha Tabelinha dele De consumo Né? Que vem com ele aí Essas informações nos sites Não tem Certo? Precisamente assim Né? Mas Espero Que esse vídeo aí Ajude na decisão de vocês Certo? Ele realmente gela rápido Né? Ele promete aqui Uma refrigeração 30% mais rápido O meu outro ar-condicionado O meu ar-condicionado já Bem antigo, né? Ele tinha 10 anos já de uso Ele tava um pouquinho já cansado Né? Claro, né? Se eu for comparar esse com o outro Obviamente esse é novo Ele vai gelar mais Né? Mais rápido e tal Mas assim O que eu O porquê eu troquei Né? Pela essa promessa De economia Né? E que É uma promessa bem interessante Né? Beleza? Então assim É mais da metade Do valor, né? Que no caso iria Economizar Beleza, galera? Então aqui Dual inverter Da LG Certo? Dual inverter Esse aqui é de 12.000 BTUs Né? Talvez os outros Vais mudar um pouco aqui Esses valores, né? E consequentemente também O consumo Beleza? Valeu!